E vamos para a última luta do Vladiator 59, senhoras e senhores. Você que está aí conectado conosco no Acesso ao Show, vai nas redes sociais e deixe um like para nós. Acesso ao Show com Vladiator 59. E agora a luta é entre o Andrei e o Diego Marlon. Andrei Silvério e o Diego Marlon. Andrei Silvério. Andrei Silvério. Andrei Silvério. Andrei Silvério. E aí 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 E vamos para o anúncio oficial agora do vencedor da luta. Atleta da Gile Ribeiro aí, nocaute técnico Vamos agora ao anúncio oficial Prepare-se aí vocês, essa é a última luta, pessoal Diego Marlon é o vencedor Por nocaute técnico aos 21 segundos do primeiro round Fiquem aí com a festa agora do Diego Marlon Comemorando muito o atleta da Gile Ribeiro Diego Marlon, parabéns pela vitória E eu sei que você quer falar alguma coisa pra essa galera aí, o que é? Galera, muita gente que me conhece aqui sabe que eu Estava aí afastado por quase três anos e meio E a equipe resolveu me tirar do nada lá Vamos voltar, vamos voltar E tinha engordado Pô, cheguei a um peso, como que eu mexia na vida Fui dieta, voltei a treinar, tudo E tem um recado aí, tô de volta no jogo Desafio aí agora do Diego Marlon ao Bad Boy Desafio aí agora do Diego Marlon ao Bad Boy É isso aí pessoal Foi muito bem aí o evento do Gladiator 59 Finalizando com a vitória aí do Diego Marlon Tá todo mundo aí muito conectado Então vai lá no Acesso ao Show, deixa seu like, seu comentário, sua curtida E claro, não deixe de participar sempre conosco Essa foi uma transmissão do Acesso ao Show Gladiator 59 Que mandou pra vocês aí Obrigado